Oi, eu sou o Lucas Starmack, trabalho aqui no Sebrae, e o tema de hoje é O que você precisa saber sobre gestão para o MEI? Bom, você já realizou o registro do seu CNPJ como MEI? Vai viver o dia a dia como empresário. Para que você tenha sucesso no seu negócio, é importante nós pensarmos em algumas áreas. Eu vou te apresentar elas. Vamos lá? Ponto 1. O cliente. Você sabe onde está o cliente que consome o seu produto ou serviço? Já pensou em como chegar até esse cliente? O teu cliente já fez algum comentário te sugerindo melhorias no teu produto ou serviço? Pensar nessas perguntas é fundamental para a definição de estratégia de marketing do teu negócio. Que nada mais é que a forma como tu irás divulgar o teu produto ou serviço e a maneira com a qual tu chegará até o teu cliente. Além disso, conhecer o teu cliente permite que tu entendas quais são as melhorias que devem ser feitas no teu produto ou serviço. A dica que eu te dou é entrar no nosso portal e buscar as informações sobre a ferramenta de pesquisa de mercado. Ela vai poder te ajudar a entender melhor quem é o teu cliente e a realidade do teu segmento. Um outro caminho é estruturar um canvas para que tu possa chegar de forma mais rápida e efetiva nessas pessoas. Ponto 2. O caixa. Legal! Você já conhece o seu cliente e sabe o que fazer para melhorar o seu produto ou serviço. Também já definiu como chegar de forma mais rápida nessas pessoas. Agora é hora de olhar para o caixa da empresa e pensar, separa as contas da empresa das minhas contas pessoais? Eu tenho controle sobre os meus custos? Eu sei qual é o produto que me dá mais dinheiro? Olhar para esses pontos é importantíssimo, pois vai te ajudar a entender quais são as condições financeiras do teu negócio de uma forma mais clara. O controle mais assertivo do caixa permite te fazer algumas análises, como por exemplo, quais são as melhores condições que podem ser negociadas com o teu fornecedor, de que maneira precificar o teu produto de um jeito mais correto e, por fim, entender qual é o salário que pode ser definido aí na tua condição de empresário. Aqui é legal esclarecer que não existe ferramenta certa para o controle financeiro. Podes fazer isso num caderno, num sistema de gestão ou numa planilha Excel. O importante é que as informações estejam apresentadas de maneira clara e que tu tenhas aí familiaridade com a ferramenta que tu fores usar. É importante reforçar a necessidade de separar as contas da empresa das tuas contas pessoais para que tu possas manter a saúde financeira do teu negócio. No nosso portal, nós oferecemos gratuitamente modelos de planilha de fluxo de caixa. Ponto 3. O preço. Agora que nós falamos sobre o fluxo de caixa, nós podemos falar sobre o preço. Precificar de forma correta o teu produto é fundamental para manter uma operação saudável do teu negócio. Para formar o seu preço, é necessário entender quais são os custos e despesas relacionadas à execução da tua atividade e qual a margem de lucro que pretendes ter com esse produto ou serviço. É muito importante, antes de trabalhar com o preço definido, avaliar no mercado qual a margem de lucro praticada por seus concorrentes para verificar se você deve aumentar ou diminuir essa margem dentro do seu preço. Ponto 4. Estratégia. Ótimo! Já pensamos em cliente, caixa e preço. Olhar para onde você quer chegar com a sua empresa, pensar no aumento de faturamento e no reconhecimento de mercado são pontos fundamentais. Mas a pergunta é... Como transformar esses objetivos em ações? Um jeito prático de transformar esses objetivos em ações é um plano de ação. Essa ferramenta tem para finalidade te ajudar a pensar no que deve ser feito, quem fará e quando deve ser feito. Existem muitos modelos de planos de ações disponíveis. Você pode escolher o que melhor te atender para usar. Então é isso. Espero que tenha gostado das dicas. Se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos e até a próxima!